A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, que era piedoso e justo e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a vinda do Salvador foi aguardada, preparada, desejada, durante séculos, gerações e gerações de pessoas que se mantiveram fiéis às promessas de Deus. E muitos deles, como diz também a Escritura, não viram o objeto da sua esperança, o objeto das promessas. Nós somos felizes por termos visto. E ali nós encontramos uma pessoa que pode representar todos aqueles e aquelas que esperaram durante séculos a vinda do Salvador. E o cântico de Simeão, que a igreja repete todos os dias na oração da noite, expressa muito bem a alegria da experiência que por ele foi feita. Agora eu posso partir em paz, porque eu vi a salvação. Eu vi a graça de Deus acontecendo. Como viver esta palavra? Quem reza a liturgia das horas, sabe muito bem que esta oração ocorre todos os dias. Mas eu quero propor a todos, não somente para quem faz o exercício da liturgia das horas, a todos. Terminar o dia e cada dia podemos praticá-lo. Reconhecendo a beleza da obra de Deus. Poder dizer todos os dias, eu vi o amor de Deus acontecendo. Eu vi a obra do Senhor se realizando em minha vida e na vida de muitas outras pessoas. É palavra de vida eterna. Amém.